Olá, estudantes dos sétimos anos! Tudo em ordem! Professor Diogo solicitando licença para adentrar aí nos seus lares, nos seus espaços, junto com seus familiares, para trabalhar mais uma proposta de matemática. E olha só o que nós vamos caracterizar hoje, veja comigo. Nós estamos na nossa aula número 31 e a pergunta que vai coordenar o nosso trabalho de hoje é, qual é o próximo? Quais são as referências matemáticas que nós vamos ter em relação a esta questão que abre a nossa proposta de hoje? Analisemos o objetivo, veja, identificar regularidades em sequências numéricas, geométricas e algébricas, descrevendo sua regra de formação ou lei de formação em diferentes contextos, de forma articulada a outras áreas do conhecimento. Então nós estaremos trabalhando sequências numéricas, algébricas e geométricas aqui. Para isso, você vai precisar da organização impecável do seu caderno, caneta azul ou preta, lápis e borracha. Tempo para que você possa se organizar. Iniciando a nossa proposta de hoje, olha só a primeira situação. Observe a regularidade a seguir. Retângulo, quadrado, retângulo, quadrado, retângulo. Diga para nós, qual figura ocupa a 66ª posição? Qual figura corresponde ao 87º termo? E agora, qual é a ideia, qual é a estratégia que você vai adotar para determinar qual figura, quadrado ou retângulo que ocupam essas posições? Tempo para reflexão e registro. E aí E aí E aí, deu certo? Pergunta-se, é quadrado ou é retângulo? Analise comigo, veja só. Na primeira posição, você tem um retângulo. Na segunda, quadrado. Na terceira, retângulo. Na quarta, quadrado. Na quinta, retângulo. Ou seja, primeiro termo, retângulo. Segundo termo, quadrado. Terceiro termo, retângulo. Quarto termo, quadrado. Quinto termo, retângulo. E assim por diante. Você percebe agora, junto comigo, que nas posições, nos termos impares, você sempre terá retângulos. E nos termos, ou seja, nas posições pares, você sempre terá quadrados. Então, afirmar qual é o termo que ocupa a 66ª posição, perceba que ele é par. Na posição par, nós teremos sempre quadrados. Em contrapartida, nas posições ímpares, nós vamos ter sempre retângulos. Nós estamos estabelecendo aqui a regularidade de uma sequência de característica geométrica. E para isso, ela apresenta um nome matemático bastante importante. Perceba que na composição dessa sequência de caráter geométrico, o próximo termo não depende do anterior. Não está vinculado ao termo anterior. Retângulo, quadrado, retângulo, quadrado, retângulo, quadrado. Logo, denomina-se sequência não recursiva, pois não há dependência do recurso do termo anterior para compor o próximo termo da mesma sequência. Perceba as denominações matemáticas que nós estamos adotando aqui. Termo é cada um dos elementos que compõem a sequência. Termo da primeira posição, termo da segunda, termo da terceira, termo da quarta e assim por diante. É uma sequência não recursiva, porque não depende do termo anterior para ser constituída a sua continuidade. Beleza? Mas e as sequências recursivas? Se não recursiva não tem dependência, as recursivas têm, concorda? São conceitos aí contrários. Observe comigo. Na Grécia Antiga, em aproximadamente 600 a.C., um grupo de matemáticos representava números por meio de pontos. Observe. Olha só os números chamados quadrados. Quantos pontos compõem cada um deles? Primeiro número, segundo, terceiro, quarto. Será que nós podemos fazer uma referência com conteúdos importantes que nós já dialogamos aqui? Observe a representação geométrica. e os números chamados triangulares? Olha só o que a gente tem aqui. Diante disso, qual é a proposta número um? Quantos pontos terá a próxima figura? Agora, você vai verificar quantos pontos compõem a primeira, segunda, terceira, quarta e determina para nós o da próxima. Tempo para você! Tchau! 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 E aí? Deu certo? Reconheceu os números que são quadrados. Perceba que você já tem eles registrados no seu caderno. Certo? Olha lá! Faz-se necessário perceber a regularidade, isto é, a lei de formação da sequência. Observe. Primeiro termo, um, um ponto. Segundo termo, quatro, quatro pontos. Terceiro termo, nove, são nove pontos. Quarto termo, dezesseis, dezesseis pontos. Quinto termo, vinte e cinco pontos. Mas esses números nós já conhecemos? Já identificamos eles lá nas potências? Na determinação de raízes quadradas exatas? São as representações dos números chamados quadrados perfeitos. Por isso, a referência de números que são quadrados, cuja ideia está sendo retomada sob um outro ponto de vista, que são as sequências que nós estamos trabalhando aqui. Beleza? Olha lá! Diante disso, perceba a regularidade. Primeiro termo, um. Segundo termo, um mais três. Terceiro termo, quatro mais cinco. Quarto termo, nove mais sete. Perceba que é o número anterior somado com o número ímpar na sequência crescente. Quarto termo, nove mais sete. Quinto termo, dezesseis mais nove. E qual será o próximo termo? O termo anterior, vinte e cinco, somado com onze. Concorda? Então, nós temos aqui um padrão para estabelecer a sequência dos números que são quadrados. Certo? Sequências que são compostas dependendo-se do termo anterior para obter o próximo, são denominadas recursivas. Pois há um recurso do termo anterior em seu padrão. Isto é uma lei de formação. Qual é o padrão da sequência? Como que ela é formada? Como que ela é constituída? Isto você chama de lei de formação. Apresentadas todas as sequências aqui para você, em termos de conceituação matemática. Beleza? Mas ainda, perceba que um, quatro, nove, dezesseis, vinte e cinco, são denominados os números quadrados perfeitos. É a sequência dos quadrados perfeitos, representada novamente aqui para você. Beleza? Olha lá. Representação geométrica, e assim sucessivamente. Certo? Depois disso, nós temos aqui ainda a mesma proposta número um, porque nós vamos analisar agora os números que são triangulares. E aí, qual é o padrão? A pretend quando a gente dá uma schwabança? Um ano, ó, orçamento Único um, mas em que nós vamos solucionar absolutamente novo, Aqui assiste você, general énothing, german ha strengthened, ela é um sistema ex machucionista, ingo, e aí, seja, 거 во todo tem dia! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Deu certo? Identificamos a regularidade dos números chamados triangulares? Acompanhe comigo. Primeiro termo, um. Segundo termo, três. Quarto termo, opa, terceiro termo, perdão. Seis. Quarto termo, dez. E assim por diante. Qual é o próximo que você já escreveu aí? Qual é o padrão? Qual é a regularidade? Como que essa sequência está formada? Veja comigo. Olha lá. Agora tem-se um, três, seis, dez, quinze. Como nós já havíamos falado. Veja só. Primeiro termo, um. Segundo termo, um mais dois. Terceiro termo, três mais três. Quarto termo, seis mais quatro. Quinto termo, dez mais cinco. O que está acontecendo aqui? Perceba que nós temos o termo anterior somado com a posição do termo que nós estamos determinando. Primeiro termo, um. Segundo termo é o anterior mais a posição, dois, do segundo termo. Terceiro termo é o anterior, que é o três, somado com a sua posição, três. Quarto termo é o anterior, seis, somado com o valor da sua posição, quatro. Quarto termo, quinto termo, é o anterior, dez, somado com a sua posição, quinto termo, cinco. Beleza? Como que nós vamos representar genericamente esta sequência? Veja comigo. Olha lá. A lei de formação dos números chamados triangulares corresponde ao anterior adicionado à posição do termo a determinar. genericamente, o enésimo termo desta sequência, perceba que é uma sequência infinita, será o termo anterior, por isso, n menos um, o que vem antes, certo? O anterior, somado com a sua posição, n. Perceba que nós estamos aqui generalizando, escrevendo uma representação geral para todas as sequências que nós estamos discutindo aqui. Vamos formalizar? Acompanhe comigo. Olha lá. Uma sequência é composta por a termos, cada um deles dispostos em sua posição n. E esse n é um número natural, diferente de zero, por isso que nós temos esse asterisco aqui. Ou seja, a1, primeiro termo, a2, segundo termo, a3, terceiro termo, a4, quarto termo, a5, quinto termo, e assim por diante, até o enésimo termo da sequência. Então, representado uma sequência para você, de forma genérica, beleza? Olha lá. Exemplo, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Que números são esses? É a sequência dos números racionais naturais pares, generalizados por 2n, certo? Olha lá. Então, a1 vale 0, a2 vale 2, a3, terceiro termo, vale 4, e assim por diante. Segundo exemplo é a sequência dos números racionais naturais impares. Qual é a representação genérica? 2n mais 1. Lendo comigo de novo. A1, primeiro termo, vale 1, a2, segundo termo, vale 3, a3, terceiro termo, vale 5, a4, quarto termo, ele vale 7, e assim por diante. Beleza? Olha lá. Exemplo 3. E agora? Que números são esses? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 9, recorda-se, muito familiares para nós, certo? Eles são os números racionais naturais primos. Qual é a lei de formação, o padrão dessa sequência? Dois únicos divisores, um e ele mesmo. De novo, comentando a generalização para você. A1, primeiro termo, 2. A2, segundo termo, 3. A3, terceiro termo, 5, e assim por diante. Beleza? Olha a proposta número 3 que nós temos aqui para analisar. Para a mesma sequência, que são dos números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, e assim por diante, Pergunta-se, é uma sequência finita ou infinita? Qual é o termo A3? Qual é o valor numérico do termo A6 menos o A7? Determine o termo A9. A proposta número 3, você vai registrar com todos os detalhes do seu caderno e resolvê-la para nós. Tempo para você! A4, você vai registrar com todos os detalhes do seu caderno. A4, você vai registrar com todos os detalhes do seu caderno. A4, você vai registrar com todos os detalhes do seu caderno. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela é infinita. Qual é o termo A3? A3 é o terceiro termo, terceira posição. No caso, primeira, segunda, terceira, ele vale 5, certo? Depois, qual é o valor numérico do sexto termo A6 menos o sétimo termo, A7? Então, nós vamos ter lá, 13 menos 17. Atenção, eu não lhe perguntei 17 menos 13. Eu lhe perguntei 13 menos 17. Retomando as regras de sinais, você vai ter aqui o valor menos 4, beleza? Olha lá. E determine A9, é o nono termo. Conte comigo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo termo. Qual é o próximo número primo que nós vamos estabelecer nessa sequência? Qual é o próximo número primo, ou seja, que apresenta somente dois únicos divisores? Um e ele mesmo. Atenção, ele vai ser o número 23, certo? Mais um detalhe. Perceba que o número 2 é o único número primo par. Por que nós não podemos mais ter um outro número primo par? Porque todos os demais, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, irão apresentar um terceiro divisor, que é o próprio número 2, além de outros em muitas situações. Sendo daí um número que é composto, não somente primo, como é o caso da composição desta sequência. Beleza? Tudo certo? Olha lá a nossa próxima proposta. Estabeleça a relação entre as colunas a seguir, caracterizando as sequências e identificando os seus padrões. Que sequências teremos aqui? Veja. 3, menos 6, 12, menos 24, 48. O que está acontecendo aqui? Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. O que está acontecendo aqui? 1, meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo. E o que está acontecendo aqui? Menos 20, menos 10, 0, 10, 20. E o que está acontecendo aqui, Diogo? Veja. Vamos identificar qual é a sequência crescente, qual é a sequência decrescente, qual é a sequência constante e qual é aquela oscilante. Tempo para que você possa registrar e relacionar. Tchau. 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 termos dessa sequência, aumenta. Estabelecendo a relação, perceba, menos 20, menos 10, 0, 10, 20. Antes do zero, números negativos menores que ele. Depois do zero, números positivos maiores que ele. Perceba que ler 10 é a mesma coisa que ler mais 10. Perceba que ler 20 é a mesma coisa que ler mais 20. Então nós temos aqui uma sequência infinita crescente, certo? E a decrescente? Qual é a sequência que diminui em termos de quantidade conforme evoluem os seus termos? Olha lá, nós temos aqui a sequência decrescente. Perceba, um inteiro, a metade, a terça parte, a quarta parte, a quinta parte, sexta parte, sétima parte. Estamos diminuindo proporcionalmente. Ou seja, é uma sequência infinita decrescente. Beleza? Qual é a sequência constante aqui? Nós já caracterizamos essa denominação em aulas anteriores. Constante, constante. Não há variação. Em termos de sequência, é aquela que apresenta para você o mesmo termo. Qual é ela? Nós temos aqui a sequência composta somente pelo termo menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, infinitamente. É uma sequência chamada de constante. E agora, adentremos no significado de oscilante. É quando você tem a variação do sinal. Ou seja, nós temos um padrão estabelecido por um número negativo. Porque você aplica a regra de sinal e de termo a termo a esta variação. Quer ver? Olha lá. 3, menos 6, 12. Menos 24, 48. Perceba que nós estamos determinando o próximo termo, Realizando a multiplicação do anterior por menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 vezes menos 2, mais 12. Menos 2 vezes 12, menos 24. E menos 24 vezes menos 2, mais 48. Recorde-se, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Por isso, tem-se uma sequência oscilante. Classifica comigo, sim ou não? Tudo certo aí? Registrado? Beleza! A proposta número 5 traz a seguinte ideia para nós. Qual será o termo A8 da sequência a seguir? Identifica o padrão, escreve ela para nós e nos diga quem é A8. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ou seja, o da oitava posição. Acompanhe comigo. 1.111. A1, primeiro termo. 2.222. Segundo termo. A2. 3.333. Terceiro termo. A3. Qual será o oitavo termo? Observe comigo. Na sequência tem-se, olha lá, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e o A8. A8 vai corresponder a 8.888. Todo mundo me acompanha nessa ideia? Sim ou não? Tudo certo? Beleza! Agora, antes de continuarmos, vamos estabelecer a construção de outra sequência de característica geométrica utilizando os nossos cubinhos. Veja só. Atenção ao que nós vamos dispor aqui na mesa. 1. 1. Aqui nós vamos ter 2. Aqui nós vamos ter o próximo termo da sequência. 3. O próximo termo da sequência nós iremos colocar aqui. 5. O próximo termo da sequência nós iremos colocar aqui. 8. E assim por diante. E agora? Construindo a sequência com os cubinhos, que nós já utilizamos em outra proposta anterior, qual é o padrão? Repetindo para você. A1. 1. A2. 1. A3. 2. A4. 3. A5. 5. A6. 8. Esta é uma sequência bastante importante, elaborada por um matemático famoso chamado de Fibonacci. E ela tem a seguinte regularidade, o seguinte padrão. O próximo termo vai corresponder à soma dos dois anteriores. Então, comecemos. 1. 1. 2. Por que o terceiro termo é 2? Porque os dois anteriores, ou mais 1, vai te dar 2. Certo? Próximo termo. 3. Por que o quarto termo é 3? Porque os dois anteriores, 1 e 2, somados, te dão 3. Por que o quinto termo é 5? Porque os dois anteriores, 2 com 3, te dá 5. Por que o sexto termo é 8? Porque os dois anteriores, 3 com 5, te dão 8. Beleza? Mais uma constituição de uma sequência chamada de recursiva ou não recursiva? Estabelecida aqui. Recursiva, certo? Porque nós utilizamos o recurso dos termos anteriores. Nesse caso, são os dois anteriores para determinar o próximo. Beleza? Constitui comigo esta ideia em termos de construção e em termos de padrão geométrico. Na sequência estabelecida? Beleza! Olha o desenvolvimento da próxima proposta visualmente na tela da sua TV para você. Olha só. Escreva a sequência numérica formada pela quantidade de triângulos brancos e a lei de formação dessa sequência. E aí? Quantos triângulos brancos nós temos em cada etapa? Como que nós estabelecemos um padrão, uma regra de formação, uma lei de formação para esta sequência apresentada aqui para você? Tempo de resolução. Tchau! 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 E aí? Deu certo? Tudo em ordem com essa sequência? Quantos triângulos brancos nós temos em cada etapa? Escreva a sequência numérica formada pela quantidade de triângulos brancos e a lei de formação dessa sequência? Olha a etapa zero. Nós temos um triângulo branco. Etapa um, nós teremos três. Etapa dois, nós teremos nove. O que é que já está acontecendo aqui? Um, três, nove. Sugere, já percebe? Etapa número três, vinte e sete. Então perceba lá. Perceba que o número de triângulos brancos, ele triplica. Se nós temos uma lei de formação, nós podemos representá-la genericamente. Nós já sabemos que os termos gerais de uma sequência, nós chamamos de A. AN é o enésimo termo. Estamos representando ela de forma genérica, ou seja, geral. Se ele triplica, perceba que um, três, nove, vinte e sete, são os resultados das potências de base três. Portanto, o enésimo termo é três elevado a N, para este N número natural. Três elevado a zero. Lembre-se, vale um. Três à primeira potência? Três. Três ao quadrado? Três vezes três? Nove. Três ao cubo? Três vezes três vezes três? Vinte e sete. E assim por diante. Ou ainda, se você observa e escreve que a sequência triplica, nós podemos colocar que o enésimo termo é três vezes o termo anterior. Isto para N maior do que um. Ou seja, uma vez o três? Três. Três vezes o três? Nove. E nove vezes o três? Vinte e sete. Estabelecendo-se aí a sua sequência recursiva, porque depende do termo anterior, e infinita, você podendo escrever aí outros termos na continuidade dela. Tudo bem? Me acompanha na proposta? Hoje, nós aprendemos a identificar regularidades em sequências numéricas, geométricas e algébricas, com a representação genérica, descrevendo sua regra de formação em diferentes contextos, de forma articulada, com outras áreas do conhecimento. Certo? Me acompanha na proposta? Tudo em ordem. Obrigado por esse compartilhamento de ideias pela tela da sua TV. Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Até a próxima. Tchau!